Fala rapaziada, Janta Minaga na área, como é que vocês estão? Começando mais um vídeo no canal aí Hoje é dia 23 de fevereiro, terça-feira, feriado no Japão E tô saindo pra gravar umas imagens de drone Meu drone tá aqui, trouxe ele Tô saindo de casa agora pra dar um rolê Procurar um pico legal aí pra poder fazer umas imagens Espero que todo mundo goste aí A galera gosta, se inscreve, compartilha Nas redes sociais aí E faça barulho rapaziada Deixe seu like aí E comente se gostou Se não gostou também comenta, só alegria De boa Beleza rapaziada, tamo junto Segue aí os vídeos, espero que gostem E vamos que vamos Rapaziada, isso aqui é a entrada do Taixa Se liga nesse drone Que top, velho Tchau, tchau Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal